Esses últimos capítulos da Sally Reyes está pegando fogo, muita coisa surpreendente vai acontecer essa semana. Mas antes de falar sobre isso, eu só te peço que você se inscreva no canal, dê o seu joinha e clica no sininho, que é muito importante. Agora, bora pro vídeo. Na segunda-feira, Jeter ampara Zeruia e ela lhe pede uma nova chance. Davi será tomado pela raiva depois de saber que Nabal negou dar alimento aos seus soldados. Abigail vai até Davi e intercede pelo seu marido. Davi vai voltar a discutir com Ainoã. Abigail fica espantada ao chegar em casa e ver o estado de Nabal. Na terça-feira, Ainoã, esposa de Saul, se irrita com o sumiço de Isbossete. E acaba ameaçando o rei Saul. Davi manda mensageiros até Abigail lhe pedindo para que se case com ele. Ainoã, esposa de Davi, fica chocada com as palavras ditas pelo seu marido. Abigail aceita o convite feito pelos mensageiros de Davi e decide se juntar a ele. Davi encontra o rei Saul dormindo e Abizai fica irritado com Davi por ter proibido ele de matar o rei de Israel. Na quarta-feira, Saul decide não acabar com o seu rival. Davi e os seus seguem para Filístia e pedem abrigo ao rei Aques. Davi se assusta com o pedido feito pelo rei da Filístia. Mical encontra Abner e chora ao receber notícias de Davi. Pautiel chega e questiona o pranto da esposa. Na quinta-feira, Abner alerta Saul para um possível novo ataque dos inimigos filisteus. Jônatas flagra Abner com Ainoã. Davi lidera seus guerreiros trajados de Filisteus. Eles vão até o encontro do rei Aques. O rei Filisteu ordena um ataque a Israel. Enquanto isso, Ainoã e Abigail são capturados pelos inimigos amalequitas. Na sexta-feira, disfarçado, Saul decide encontrar com a feiticeira Laysa. Davi e seus homens são dispensados pelo rei Aques de lutar contra o povo de Israel. Laysa reconhece o rei Saul que lhe pede para invocar o espírito do profeta Samuel. E Jônatas será vítima de uma emboscada feita pelos filisteus e terá o seu destino tragicamente selado. E esse foi o resumo de 21 a 25 de novembro. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, deixe seu joinha, deixe aqui nos comentários qual a cena que você está ansioso ou ansiosa para ver. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.